Pessoal, boa tarde, bom dia a todos e todas aí. A gente está aqui novamente essa semana para prestar conta do mandato, mas hoje de uma forma diferenciada. Hoje eu estou com os professores aqui da UNESPAR, com Antônio Marcos Olidão, com a Viviane Yoshinaga, Carlos, o Renan Augusto Moraes Conceição, que vão interagir com a gente. A pauta hoje nossa é a educação, não só no nível superior, mas o que a gente está esperando que vai acontecer com a educação do Brasil e, claro, do Estado. Em especial, para nós aqui do Vale do Ivaí, o pessoal aqui da UNESPAR, para comentar um pouquinho. Então, quero agradecer a audiência de vocês de toda semana, de estar junto com a gente nessa caminhada aí e se fortalecendo cada vez mais para entender realmente o desmonte que está acontecendo. Aí eu passo a palavra para vocês, apresentam, falam quem vocês são, ficam à vontade, escolhem uma ordem, falem o que vocês quiserem sobre esse tema importante aí que é o ensino superior e o desmonte que vem acontecendo. Bom, bom dia. Nós aceitamos o convite aqui do deputado Queorato porque acreditamos que é importante essa discussão com a comunidade sobre a importância da universidade e especialmente a universidade pública. A universidade é uma instituição secular, que é uma instituição que existe há 800, 900 anos, algumas com mais de 800 anos e ela sempre existiu com o intuito de preservar o conhecimento que existe, de produzir novos conhecimentos e de levar os conhecimentos para a sociedade. Então, isso é o quê? O ensino, a pesquisa e a extensão. A gente ensina o que já existe formando novos profissionais, a gente produz novos conhecimentos por meio da pesquisa e a gente leva esse conhecimento para a sociedade realizando projetos de extensão e também por meio daqueles profissionais que nós formamos. Quando a gente olha, por exemplo, para o campus da Unespar Apucarana, que começou como FESEI há 60 anos, nós sabemos que nós formamos milhares de profissionais que atuam em Apucarana e nos lábios do Bahia. Então, são profissionais que estão aí atuando, administradores, pessoal da economia, assistente social, pessoal agora mais recente da computação, das licenciaturas, nós temos os turismólogos, nós temos o secretariado executivo. Então, esses profissionais foram formados pela FESEI e agora o Unespar e eles contribuem para o desenvolvimento da sociedade. Os pré-desenvolvidos, eles sempre pensaram a universidade como uma estratégia de desenvolvimento e para produzir esse desenvolvimento a universidade tem que ser autônoma. Então, independente dos modelos usados aí no mundo todo, a universidade não pode abrir mão da autonomia porque para você produzir conhecimento você não pode ter travas. Olha, eu produzo esse, mas eu não produzo aquele. Isso pode, aquilo não pode. Tem que ter uma universidade. A universidade tem que ter autonomia e aí você junta lá profissionais altamente capacitados que se organizam e definem como será o curso de graduação, o que será pesquisado, o que é relevante, o que é importante. E quando a gente resgata algumas pesquisas sobre a universidade mesmo, a gente não pode perder de vista, por exemplo, o Darcy Ribeiro que colocava, a universidade deve servir ao desenvolvimento regional. E aí eu retomo, vamos olhar para o UNESPA, para o Campo de Apucarana, que tem produzido desenvolvimento para a nossa região e é extremamente importante e esse desenvolvimento não vem só pela formação de profissionais. também tem os nossos projetos de extensão, tem a nossa pesquisa, tem a contribuição que nós estamos dando à sociedade e por isso que nós não podemos perder a universidade pública de vista. Então, né, professor, assim, não dá para imaginar o Vale do Ivaí e a Apucarana, hoje, né, que tem uma pujança econômica, uma pujança social em relação a outras cidades, sem a presença da UNESPA, não é verdade? A gente tem que entender que assim como a UEN serviu para a região de Maringá, a UEL para a região de Londrina, a Unio Oeste para a Cascavel, a Unicentro para a Guarapuava e outras universidades que a gente tem no estado, toda a região tem um pouco mais de desenvolvimento, a universidade tem um papel fundamental nesse sentido. Então, o intuito da nossa conversa aqui hoje, pessoal, é justamente explorar isso. Porque, às vezes, muitas pessoas trabalham longe com conceito, principalmente pessoas que estão no governo, de que a universidade é um mero formador de profissional, e é muito maior do que isso. A universidade é um projeto de desenvolvimento, e se a gente não pode perder essa característica de desenvolvimento regional, essa característica conciliadora da sociedade que é a universidade, para apenas um projeto de formação de pessoas, um cursinho, praticamente. Não é esse o papel da universidade. A universidade é muito mais além, presta serviço, presta o papel de inovação. Então, pegando o gancho, eu falei de Apucarana, mas o Paraná, ele tem uma característica... Primeiro que o Paraná é um dos estados mais desenvolvidos do Brasil, ele é desenvolvido econômico e socialmente. Tem estudos que demonstram, o Paraná tem uma capilaridade de universidades públicas, nós atendemos em torno, além das sete estaduais, nós temos as federais, a cada 50, 60 quilômetros você tem um município como uma universidade pública. E elas desenvolvem seus projetos e formas profissionais de fazer pesquisa e extensão. E isso permite o desenvolvimento do estado como um todo. São cento e tantos mil alunos que são atendidos pelas universidades públicas. Muita coisa. Então, é muita coisa. E lembrando que a universidade é um espaço de debate. Com certeza. É aberto, não é um espaço fechado só para os acadêmicos e só para os envolvidos naquela instituição. É para toda a comunidade. É por isso que o Dorival falou essa capilaridade. Porque é um espaço para debater ideias, exatamente, e não só de um espectro ideológico, como muitas pessoas tendem a pensar que hoje em dia, que a universidade é um manto de balbúrdia, de esquerdistas, está muito banalizado esse tipo de linguagem, esse linguajar das pessoas. E a gente tenta demonstrar que é exatamente o contrário. É ali que se encontram todos os tipos de ideias e debates. E a gente tem intercâmbio com as outras instituições. Então, a gente traz gente de fora, muitas vezes. E buscando realmente fomentar esse desenvolvimento, primeiro das ideias, para depois essas ideias impactarem a região. Isso é muito importante no Vale do Ivaí, nos diversos cursos, porque na extensão a gente leva os nossos projetos dentro da faculdade, da universidade, para os municípios aqui, que são pequenos e alguns são um pouco mais carentes. E a gente leva esse conhecimento para esses lugares e eles contribuem com a gente, com a realidade deles e fornecendo alunos também. E a gente formando novos padros para atuarem naquelas regiões. E isso é aqui na UNESPAR, é ali no Campos Mourão, que é da UNESPAR também, em Paranavaí, em União da Vitória, Paranaguá, Curitiba. A UNESPAR tem toda essa abrangência, junto com as outras existentes. Então, esses ataques que a gente vem sofrendo hoje em dia, tanto a nível federal como a nível estadual, eles acabam minando esse poder da universidade de impactar na realidade das pessoas. Com certeza. O que o professor Gerardo está colocando, gente, e o Bíblio explica mais um pouco, quando a gente ouve o termo ataque, muita gente pensa assim, o que é esse ataque? Então, professor, se você puder explanar o que é os ataques que a gente está sofrendo, porque às vezes a gente pensa que é só o ataque pessoal, verbal, mas não é. O ataque que a gente sofre na universidade são cortes financeiros, são mudanças de pensar qual o papel da universidade, etc. Se o senhor puder contribuir, professor. Assim, o que a gente chama aí de ataque, na verdade, é um reposicionamento do que é a universidade, a nível federal, a nível estadual. Nós temos a autonomia universitária, e que a universidade, garantida pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado do Paraná, nós temos a autonomia de pensar, então, em modelos de gestão próprio, em como utilizar os recursos que vêm dos cofres do governo, como aplicar esses recursos, como pensar o modelo de educação. A universidade é como se fosse a pesquisa, o que pesquisar, como pesquisar, onde pesquisar, que professor desenvolver, quais cursos, lançar um novo curso, repensar um novo curso. Isso tudo, a universidade tem autonomia para pensar isso. Não é subordinado a um governador ou a um presidente. Nós temos a nossa estrutura própria, e isso garante esse distanciamento das políticas partidárias ou das políticas momentâneas, digamos assim. Então, você muda um gestor estadual, por exemplo, e isso não impacta na estrutura da universidade. E esses ataques, eles atingem diretamente essa autonomia, retirando primeiro a folha de pagamento do controle da universidade, passa para o governo do estado, o modelo de curso que tem que ser lançado, então, com os projetos que estão aí em tramitação, atrelam isso aos gostos do mercado. Entendi. Então, o que o mercado quer é o que a universidade tem que fazer. E o mercado muda a cada três, quatro anos, tem uma temática nova. Com certeza. E se a gente ficar atrelado a isso, a gente não tem aquela estabilidade necessária para desenvolver um trabalho de longo prazo. E, se me permite, a questão do mercado é muito interessante, né? Porque o mercado, ele... A gente chama de mercado aquele conjunto de pessoas e empresas que definem ali o perfil do que seria o profissional necessário, né? O mercado, ele vive, ele nos demanda um conflito, ele apresenta um conflito. Ele quer um profissional altamente qualificado, só que no processo de formação de um profissional altamente qualificado, não dá para você fazer isso sem pensamento crítico. E quando você coloca o pensamento crítico, né? São pessoas que vão criticar, independente da posição política. Vai criticar a direita, vai criticar a esquerda. Esse é o papel da universidade. Só que esse conflito está difícil de resolver. O mercado quer a pessoa altamente qualificada, mas não quer que ela seja crítica. Olha, como que ela vai ser altamente qualificada se ela não é crítica? Se ela não é capaz de criticar o que está acontecendo? Eu vejo com preocupação isso que o professor Dorigon coloca. Porque assim, gente... Se a gente... ...simplesmente um papel técnico, a gente perde o sentido da universidade. A gente perde a característica principal da universidade, que é extinguar o pensamento crítico, aprofundar a pesquisa, e a gente vai ser formador de técnicos. Pessoas que vão ser robotizadas, vão apenas desempenhar o papel que o mercado quer. E a gente sabe que toda a sociedade que é desenvolvida hoje no mundo, Noruega, Finlândia, Dinamarca, outros, são todos que atribuem à universidade esse papel que os dois professores colocaram aqui. Quando a gente faz o contraponto, joga o contrário, a gente remete para o subdesenvolvimento, que são países onde pode ter um PIB bacana, um número legal no PIB, só que as pessoas não têm esse senso crítico. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. A gente está vendo um momento aí de ataques à universidade, além que o professor Leandro coloca, ataque financeiro, de corte, de intenção, que é uma morte na universidade, que é um sufocamento financeiro, a gente também tem um ataque de fake news, professores. Falando de educação mal, falando que pesquisa científica não leva a nada. Aliás, é uma falta de compreensão. 95% da produção científica brasileira é de universidade pública. Nenhum país inova, aqui, por exemplo, no Paraná, o slogan do atual governo é Paraná Inovador. Mas de onde vai vir a inovação? Vocês estão sufocando quem produz a inovação, que é a pesquisa científica, que é a produção científica. Então, é uma contradição. Então, a gente tem que tomar cuidado para esse momento que a gente vive. São ataques diários. No governo do Estado, eu sempre venho falando com vocês, a gente teve uma lei que extinguiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia, subordinou a estrutura de ciência e tecnologia direto ao governo, que já também tinha autonomia. A gente tem uma lei geral das universidades, onde trata todas as universidades iguais. Então, está todo mundo igual, o EEM, o E, o Nespar, o Unioeste, o EMP, mas cada uma tem um diferencial, cada um tem um estilo próprio, cada um está concentrado numa região diferente uma da outra. Uma tem mais pesquisa, a outra tem mais pesquisa, a outra tem uma outra característica. E a gente não pode tratar os desiguais de forma igual, senão a gente nunca vai corrigir a distorção. Por isso da autonomia, por isso da importância que os outros professores colocaram até agora para a gente, da autonomia. Também tem um PLC 04, que o nome é até bonito, pensando no Paraná a longo prazo, mas não é isso. É um sufocamento também do serviço público. O governo resolve pegar uma lei, transformar um projeto de administração pública para próximos 20 anos. Gente, pensar o Paraná a longo prazo é bom, mas a gente não pode executar isso em forma de lei, pois tem autonomia. Cada governo que se elege tem um plano de governo aprovado nas urnas e ele executa. O que estão querendo fazer é criar um Paraná para daqui 20 anos, onde se vai investir no mínimo 10% da receita corrente líquida do Estado em infraestrutura. É um PEC no fim do mundo. Justamente, professor. Então, vai fazer, tira o dinheiro só para investimento. E também propõe ao mesmo tempo diminuir tributos. Bom, se vai aumentar o investimento, vai diminuir tributos, é contraditório. Aí só tem um local para tirar o dinheiro. Despesa continuada, que é serviço prestado pelo Estado, salário dos servidores, mas também a estrutura do Estado. Então, daqui a um tempo, você que está me ouvindo, que está sempre conversando comigo, você que mora lá em Jardim Olinda, no extremo norte do Estado, cidade pequena, que tem apenas um policial com uma viatura, daqui a 20 anos, você não vai ter nem o policial e nem a viatura. Nós aqui, que estamos aqui a Pucarana, o pessoal que está aqui na Unespar, vamos poder manter até mais alunos fazendo graduação. Só que vão ter menos professores, menos servidores, e o papel da universidade vai ser extinto para as professoras. Acho que agora a gente entra também, a Nilson, em algumas situações que a gente precisa esclarecer um pouco melhor a população e limpar um pouco. Primeiro, quando o Dorigão e o Renan colocam a questão da autonomia universitária, entenda como liberdade. E liberdade não no sentido de que vocês podem fazer o que vocês querem. É um princípio maior. É uma universidade pública, então ela tem interesse público. O professor Dorigão falou, a questão do próprio desenvolvimento, da região, um compromisso com o conhecimento, e a gente está falando de um conhecimento, o professor colocou crítico, não é um conhecimento do senso comum, são anos de estudo, são anos de dedicação, então existe, você não pode considerar que esse interesse público seja totalmente descontado pelo interesse privado. O interesse privado não pode simplesmente passar por cima daquilo que é essencial para a população como um todo. E é isso que está sendo proposto. Quando a gente fala de ataques à autonomia, é isso. É tirar aquilo que nós produzimos em termos de atender a população e atender somente ao mercado. Isso tem uma outra consequência, que, por sua vez, tem sido disseminada, principalmente a partir de 2018, vem de um processo de 2015, mas se intensifica em 2018, que é a liberdade de cátedra. A gente tem a liberdade de exercer o magistério, como ensinar, a pesquisa, o pensamento. Então, não existe uma doutrinação. Vamos limpar também isso. A universidade não é um espaço de doutrinação. A universidade é um espaço de conhecimento de diferentes vertentes, diferentes correntes teóricas. É um pensamento mais elaborado, mais refinado. Não é ideologia, não é uma coisa assim, solta. Não, a gente faz pesquisa, e a pesquisa científica é justamente para comprovar teses, para desenvolver uma corrente teórica, desenvolver de forma com que a gente possa produzir algo benéfico para a sociedade e, ao mesmo tempo, cada vez mais refinar o nosso pensamento, a nossa consciência em si. Então, isso também tem que ficar claro. Não é só universidade enquanto espaço, mas o professor também tem a sua liberdade. E esse tipo de percepção tem sido cada vez maior, né, que vai desde que um professor citou o Marques em sala de aula, não ser economista, e que chega ao extremo do absurdo de que é uma pessoa que é de vermelho. Sabe? É uma coisa que a gente precisa limpar, principalmente, no ambiente universitário. Com certeza. Quando você coloca a questão, os professores também colocaram os ataques, vamos lembrar aí, para a população que não sabe, está no momento em curso, um projeto de lei que a gente batizou como Lego, que é a lei geral das universidades, que não chega para a população com todo, que é um projeto feito pelo governo do estado do Paraná e que vai diretamente atacar essa autonomia universitária, atacar em sentido. Ali, tudo que os professores colocaram que, ah, o interesse do mercado vai sobressair, vai fechar com tudo que os professores colocaram, está colocado, está dado nessa lei. Tá? Então, é uma lei que vem dizer, olha, nós vamos patronizar as universidades e vamos instituir critérios para financiamento. Tá? Mas, na realidade, ela propõe o desmonte total das universidades estaduais do Paraná. Ela propõe não uma forma de financiamento, mas uma forma de funcionamento precário das universidades estaduais. Ali está previsto, por exemplo, fechamento de curso. Uma vaga pública, entendam uma coisa, a universidade, ela tem vagas públicas. Essas vagas, elas não podem simplesmente ser fechadas. Vamos dizer que a gente não quer mais o curso de administração no estado. A gente não pode simplesmente fechar e tirar 40 vagas da universidade e jogar no lixo. É uma vaga pública, é para a população. A proposta que vem do governo do estado vai dizer, olha, se não tiver um número mínimo de alunos, 50% de alunos, nós vamos fechar o curso para se jogar fora vagas públicas para a população. Para qual população? Para quem é filho de banquete e que tem como pagar uma universidade ou estudar fora? Não! Para a maioria dos trabalhadores, para filhos de trabalhadores que não tem condição de pagar uma universidade particular, mesmo porque a universidade particular já está dito, é interesses particulares. A universidade pública, ela tem um fim público. Não estou querendo desqualificar no sentido que a universidade privada faz sim as suas pesquisas, mas a universidade privada, a maioria no Brasil é com fins lucrativos, ou seja, é uma mensalidade que você paga para dar lucro para os cientistas, para os acionistas daquela universidade. Não é da universidade, é do grupo. Do grupo que comanda aquela universidade. Então, algumas pessoas têm que ser lindas. Quero complementar? Com vontade. Eu sou mulher aqui bastante. Eu sou professora. Não, eu posso falar, dá vontade, professora. Ah, PL04, que também para a maioria da população é algo totalmente desconhecido que é PL04. E que envolve talvez o assunto que a gente pode adiantar daqui a pouco que é porque estamos em breve. PL04. A PL04, a gente batizou também de LED, que vem aí, lembram quando teve em 2016 a PEC do teto dos gastos, a PEC que a gente chama de PEC do Pelo Mundo, o congelamento do investimento nas áreas de serviços públicos, principalmente de saúde e educação, durante 20 anos. É isso que o governo do estado propõe aqui para o Paraná. Além de congelar os investimentos em áreas primordiais para a população, para a população, vai afetar diretamente também os servidores, os funcionários públicos. E lembra, gente, sempre também a gente tem que montar o funcionário público do executivo, não do legislativo e do judiciário, aquele que presta o serviço que está na base, que vai desde o funcionário dos serviços gerais e que envolve também carreiras de ensino superior, mas que atendem diretamente a população, tá? Vai atingir diretamente a carreira desses profissionais. Em que medida? Vai congelar os salários. Você imagina, o salário mínimo hoje estadual, Arilson hoje ele está ao mínimo estadual em? Quase R$ 1.300. R$ 1.300. Você imagina, R$ 1.300 daqui a 20 anos. Hoje uma merendeira não ganha o salário mínimo. R$ 1.300. Não ganha o mínimo regional, ganha o mínimo nacional. R$ 998. R$ 998. Quando a tabaz de agora, por exemplo, se a merendeira ganha R$ 1.000, se tudo der certo, ela vai ter R$ 5. R$ 5. R$ 5. R$ 5, pessoal. Não dá para comprar dois litros de óleo para cozinhar em casa. A gente rir de nervoso. A gente também tenta limpar o tempo inteiro. Tem um momento que se fala de aumento. É ajuste, é reposição da inflação. Reposição da inflação é direito de todo trabalhador. Você que trabalha no comércio, você tem a sua reposição. Cada ano, o seu empregador, ele dá lá 1, 2%, um salário, um dia cresce, mas é reposição da inflação do acumulado do ano anterior. Para quê? Para você não perder salário. Você não pode ter diminuição do salário. E o aumento da inflação impacta no nosso poder de consumo, no nosso salário. Então, por isso é feito. Todos os trabalhadores têm isso. Carteira SINAP. Todos os trabalhadores têm. O que nós não estamos tendo enquanto funcionários públicos do executivo é essa reposição da inflação. Três anos, mais de três anos, indo para três anos e meio que nós estamos sem reposição da inflação. E isso soma também no intuito de tentar desmontar todo o serviço. Bom, Viviane, desculpa. Eu acho que exemplifica bastante para quem está nos assistindo. Você que está aí sabe que nesses anos o supermercado aumentou, o combustível aumentou, a conta de água, a conta de luz, a conta de telefone. Tudo isso aumenta. IPVA, tudo isso teve aumento. E os servidores públicos, e eu gosto sempre de marcar isso, acho que a Viviane falou uma coisa muito importante, os servidores públicos que estão nessa situação são aqueles que prestam serviços essenciais para a população. É policial, professor, pessoal da saúde. Justamente. O que o Dorigão coloca é importante. O TRIPEC da base, com todo respeito a todas as profissões, lógico, o TRIPEC da base e o sistema do Estado é a saúde pública segurança pública e educação pública. Aliás, esses três ramos concentram mais de 90% dos servidores do Estado. Claro, tem o pessoal de materna, IAPAR, de outros institutos que também ajudam. Mas eu queria falar com vocês bem isso. Olha, o Estado só existe, a gente só conhece o papel do Estado através dos servidores. Sem o serviço público e sem o servidor, não existe Estado. Não existe força atuante do Estado. E essa PLC, ela não mexe só com o salário. ela acaba com o número de atuação do Estado. Quanto menos eu investir em gasto de servidor, menos eu investir em atendimento para a população. Então, você que está ouvindo aí o dia de amanhã, quando tiver menos médico, menos gente para atender os postos, menos professor para dar aula na universidade, nas escolas, menos policiais na rua, é essa PLC que a gente está lutando contra. O data base de hoje é um exemplo de como o governo pensa o Estado. É um Estado mínimo, de verdade, mínimo no sentido de diminuição, de enxugamento, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Principalmente na questão da educação do ensino superior. A gente não pode cair nessas besteiras, nessas místicas que tem de rede social, de criminalizar, de doutrinação, etc. Eu sou exemplo disso. Eu sou formado em administração pela Universidade de São Paulo de Maringá, fiz minha pós, meu mestrado. Se eu pensasse que existisse doutrinação, eu não estaria aqui hoje. Eu só li autor que hoje eu não leio. Eu li Ford, eu li Adam Smith, Peter Lupe, mas eu tive, graças à oportunidade de poder lê-los, que eu realmente não sigo eles. Se eu só lesse eles, é o que eles seguimos. Então, eu sou exemplo ao contrário que não existe doutrinação. Eu tive a oportunidade, graças à liberdade de cápita, que a professora mencionou, de escolher o que eu queria. Eu li eles, li outros, e resolvi seguir os outros. Então, essa liberdade a gente não pode ter. Então, quando a gente tem um projeto de escola sem partido, o nome é bonito, lindo, sem partido, se fosse verdade, mas não é. Primeira coisa, a gente não tem como não existir política na nossa vida. Segundo, esse título de escola sem partido me lembra um conto do Roberto Dumont, chama Morte de DJ em Paris. No título, a gente pensa que o DJ, que é uma pessoa, morreu em Paris. Você vai ler o conto, o DJ não morreu e nunca esteve em Paris. Ele é um cidadão que começou a ter um aprofundamento, umas ideias, pintou Paris no seu quarto e supostamente morreu porque deixou de conviver com a sociedade. Então, o título diz uma coisa e o conteúdo diz outro. E essa lei aí é exatamente isso. Então, gente, são falácias, são mentiras. Eu quero aqui agora começar, né Luan? Sim. Agradecer o pessoal que está aqui ouvindo a gente. Quero mandar aqui um abraço para o Nilton de Paula lá de Mandaguari, para o Josias de Jardim Alegre, para o Osmar Moreira que é lá de Cambará, para o João Flávio de Manigá, para o Donizete de Campos, o Gustavo... Chunte. Chunte, que é daqui, né? O Júnior Carletti, há várias pessoas que estão aqui assistindo a gente nesse momento aí. A nossa audiência está boa novamente, graças a Deus. Quero mandar um abraço para todos vocês aí do Facebook. Luan, fala para a gente quem está no Instagram aí com a gente. Olha, bastante gente, muita interação, animação também. O pessoal do NRE de Maringá, o Núcleo Regional de Educação, está acompanhando a gente aqui. Um abraço para eles aí. A Rosemary Reder, a Mazezinha, o Lion Becker, a Rosemary diz aqui, me sinto muito bem representada. A Margarete Barbosa, o Tiago Guto, o Tiago Ribeiro também está aqui, o Esler Michel, Rodolfo Catanesse e o João Marcos, ele mandou uma pergunta aqui, bom dia, deputado e professores de luta. Por favor, falem sobre a proposta de privatização do ensino e sobre o que o Ratinho quer lançar em breve sobre um tal de um ProUni estadualizado. Vocês estão sabendo disso? Um grande abraço e parabéns pela luta. Vocês são demais. Obrigado da audiência de vocês aí. O pai diz aqui, sou de Marilândia do Sul. Estou vendo que tem gente de Marilândia, estou vendo gente de Mandaguaçu, vi gente da minha terra natal de Horizonte, os nomes aí, tem um pessoal também de Jacarezinho que está aí pelos nomes que o Luan falou. O ProUni estadual ainda não chegou para a gente, mas na verdade, se for pela ideia que estão falando, professores e professor, é uma ideia de concessão de bolsa para a iniciativa privada para pessoas acessadas. ou seja, como a gente começou a conversa, é um desmonte das universidades públicas que ao invés de investir o dinheiro na universidade pública, aliás pessoal, é importante colocar, existe um teto constitucional para ser investido, gasto mínimo, investimento mínimo em educação, saúde, no piso, justamente, o termo mais correto é piso. Aqui no Paraná tem um diferencial, o piso normalmente para os outros estados é 25, aqui no Paraná é 30, paciência e tecnologia é 2%. Então, o governo quer pegar esse dinheiro, parte dele, transferir para o setor público comprando vagas e assim, enxugar a universidade. É um projeto que não chegou ainda para a Assembleia, mas que a gente vai estar lá, junto com os professores, professoras, discutindo isso e discutindo com a comunidade acadêmica. Gente, quando a gente fala em comunidade acadêmica, não são só os docentes que estão aqui a gente. A gente é docente, muita gente não vai entender, mas são os professores, mas são os servidores, são toda a cadeia que está ao entorno da universidade, a melhor rede ou em torno da universidade que faz a universidade acontecer. E a preocupação da gente é que pessoas como a gente que está aqui hoje, debateram, pessoas que estudaram, que sofreram muito na vida para crescer, tenham as suas chances extintas. Se para mim não fosse a UEM, eu estaria lá em Arizona hoje ainda entregando compra no mercadinho do meu pai que tem 37 anos lá, que é ele, minha mãe e o primo meu que toca, que foi onde eu cresci, a universidade pública, que eu jamais teria condições de estudar em uma universidade privada. Não teria me formado, não teria saído de onde eu estava para poder estar hoje aqui conversando com vocês. Com certeza, o histórico dos nossos professores aqui, tanto do Origão, do Renan, da Viviane, deve ser muito parecido com o meu, muito parecido mesmo. Aliás, quero parabenizá-los, depois eu vou ler aqui a formação de todos aqui para vocês, o menos preparado aqui sou eu, o menos de formação tem aqui sou eu. Então assim, a gente está em um debate que hoje com pessoas que realmente entendem. E mais do que entendem de ter formação, são pessoas que vivenciam a universidade pública. E o nosso tema hoje, que é a universidade pública, impacta diretamente na vida de vocês. Por isso que eu escolhi como primeira live, além da prestação de contos que a gente fez semanalmente, tratar esse tema. Eu considero que é onde, professores, eles querem atacar primeiro, que é diminuir a formação de pensamento crítico, para a gente desmobilizar as pessoas a pensarem diferente. Então fica aqui, o nosso alerta para você que está ouvindo a gente aí, para você que está interagindo com a gente, de quanto prejudicial será a sua vida. Mais avante. Fique à vontade para complementar, para falar, para testar as informações de vocês aí, para você responder perguntas aí, pessoal. Só da questão da privatização, que o lado do ProUni realmente também não chegou a nada para a gente em relação a isso, mas nós fizemos uma discussão, é importante colocar que nesse momento nós estamos mobilizados em greve, e que durante a greve, a gente, não é que a gente simplesmente parou as atividades, a gente está, quando a gente fala cruzar os braços, é muito mais figurativo, no sentido, olha, não é no sentido de dizer, estamos de braços cruzados em casa, de chinelo e, enfim. E pijama. E pijama. A gente desloca as atividades, as atividades de ensino, pesquisa e extensão estão paralisadas, mas a gente desloca as atividades para uma outra frente. Então, todas as noites, de segunda a quinta-feira, nós temos atividades no campus, lá na espada aqui é a Pucarana, e nessas atividades a gente propõe temas que são de interesse público. Por exemplo, algumas atividades que tiveram aqui, mas nós tivemos, por exemplo, nós temos o Cine Greve, que é uma atividade que traz documentários, filmes, trechos, nós fizemos algo sobre o movimento grevista representado no cinema, nós tivemos ontem um bate-papo com os estudantes, nós tivemos o professor Ebalisto vindo falar sobre a lei geral das universidades, nós vamos ter o Alisson hoje à noite, falando um pouco de como está a movimentação na LEP, e na semana passada nós tivemos o professor Rafael de Economia falando sobre a questão da financiarização do ensino que envolve justamente a pergunta do... do... Jonas. Jonas. E aí é interessante a gente pensar que esse processo de você pagar o governo, pagar uma vaga lá para a universidade privada, ele tira, ao invés dele investir na universidade pública, ele pega o dinheiro e paga lá uma vaga na universidade privada, isso é... como que eu posso dizer quando é algo totalmente, não é vergonhoso, é algo... portográfico, é algo portográfico, é algo assim inadmissível, tá? Fora isso, a própria lei geral das universidades, que é essa, que é inconstitucional, é uma lei inconstitucional, tá? Fere a Constituição Federal, que é a lei maior do país, tá? Então, essa lei geral que tá ali, vai ser colocada em algum momento de terminação, o superintendente já disse que não abre mão, né, de tentar passar essa lei, é... ela coloca algo que a gente chama de PPP, estávamos até conversando aqui, a espécie seria público-privado, tá? Então, aí, a gente vai desenvolver pesquisa, como foi falado, de acordo com o interesse do mercado, então, vem uma empresa, né, e vem e financia, né, e a empresa, gente, não é a melhor possível, né, como que é a Monsanto, né, que é dona do, né, Diego Tontos, enfim, né, vem a Monsanto e vem e financia uma pesquisa dentro da universidade, tá? Ela financia a pesquisa, ela vai lá, vai colocar, vai injetar dinheiro, tal, enfim, mas não é para o interesse público, volto a dizer, é pra atender interesses privados e pior, é pra matar pessoas, né, matar pessoas. Então, acho que, de certa forma, o que a gente vê aí pela frente é o desmonte do serviço público como um todo, mas na universidade pública e cada vez mais uma tendência a levar a privatização para essas vias indiretas, parceria público-privada, enfim, né, a própria Legu, ela preconiza, ela determina que você vai terceirizar toda a atividade de meio, ou seja, você contrata uma empresa que vai contratar vigilância, limpeza, manutenção, só que a gente sabe das implicações disso, desculpa, viver, é bem isso, quero aproveitar a oportunidade aqui, mandar um abraço para o Marcos Ferreira que está aqui com a gente, o Delfonso Teles, que é da cidade de Paraíso do Norte, a dona Lourdes, que é minha mãe, que está lá em Arizona mandando um oi, o Osmar, Martins de Souza, que é da Unespar, lá de Camporão, está mandando um abraço com a gente aqui, a Maura Fernandes, o Rogério Aparecido, a todos vocês que estão aí interagindo com a gente, meu muito obrigado para todo mundo que está aqui, tem um pessoal aqui também de Santana do Itararé que está mandando um abraço, um abraço também para o Lucas que está lá em Curitiba nos ouvindo, aqui está mandando aqui, João Henrique Lourinho, um abração para você também, esse é meu primo, é, foi combinado não, meu gente, não foi combinado, todo mundo está mandando um abraço aqui conversando com a gente, está falando conosco aqui, muito obrigado pela audiência, o pessoal de Baiti aqui que está aqui conosco na audiência aqui, o César Alexandre de Paranavaí, um abraço para você, aproveitando e mandando um abraço para o Carlinhos Aleixo que é da Unespar, estava aqui com a gente, saiu agora aqui, então todo mundo está falando um pouco hoje desse tema tão importante que é a universidade pública gratuita, de qualidade e com viés de pesquisa e extensão, nós não vamos aceitar governador uma universidade só de graduação, uma universidade só de ensino para o mercado, a nossa luta está cada vez mais forte, a greve é um símbolo disso, a greve significa a união de pessoas comprometidas com o Paraná e jamais nós vamos deixar que todo esse esforço que formou tantas pessoas que estão aqui hoje, tantas pessoas que têm a mesma origem de vida, sejam trocadas por um projeto particular de interesse, uma PPP como a professora Viviane coloca, ou outro nome bonito, que hoje está na moda colocar nome bonito, hoje está na moda, gente, o discurso da verdade e não o que é verdade, quanto mais o discurso bonito tem é, mais se explora ele, e a verdade em si está sendo jogada de lado, então fica um atento aqui para o governador Ratinho Júnior, ao qual eu tenho um respeito, governador, assortando o caminho errado, não é destruindo a universidade pública, não é enfraquecendo a universidade pública e a gente vai avançar no Paraná, pelo contrário, se é o Paraná hoje um estado de vanguarda econômica, se é um Paraná hoje que sofre menos pelas mudanças econômicas internacionais e nacionais, que o Paraná sobrevive um pouco melhor, é graças a rede de universidades espalhadas no estado, o Paraná só é desenvolvido dessa forma por causa dessas universidades, como o professor colocou, a cada 70, 80, 50, 100 quilômetros, que seja no mínimo, a gente tem um campo de uma universidade pública e pública, pública é para o público em geral, mas hoje, nessas universidades, a maioria das pessoas que estão a estudar são as pessoas da classe DI, são as pessoas que têm dificuldades financeiras de se acessar ao mercado e a gente não vai deixar vocês avançarem nesse sentido e fazer com essas universidades vindo em moeda de troca ou mercadoria e não é pensando num curso momentâneo que a gente resolve o Paraná. Decepção, ter uma lei que pensou o Paraná a longo prazo, ao mesmo tempo ter uma lei que extingue a possibilidade de você ter o longo prazo no Paraná. É uma contradição enorme que a gente não consegue entender. Por isso, gente, eu estou aqui usando o tempo, o tema, que a gente está acostumado a falar de outras coisas e não no assunto tão específico como a gente está hoje. Então, um abraço aí para o Luiz Rafael, para o Nilton de Paula, para a Cássia Cristina Camilo, para tantas outras pessoas que estão aqui mandando um abraço ao Marcão, que é lá de Mandaguaçu, o Jarbas Fardim de São Jorge do Ivarê, meu companheiro, o Arley Marcos da cidade de Floralí, que está aí com a gente, Paraná todo, conversando com a gente, professores, professora, bacana hoje aqui. Aqui no Instagram também, o Wellington Jones, vereador de Borrazópolis, está acompanhando. Um abraço, o Donato de Cambira, o Henrique de França, a Dernir Vital, também está por aqui, a Angélica Riso, o Benício acaba de chegar, a Railda Santos, a Melissa Inácio, o pessoal lá da vidraçaria KLV Vidros, e o Maicon Souza, que sempre acompanha as nossas lives, e está mandando aqui, os institutos federais também vão sendo atacados, ele trabalha no Instituto Federal de Itanga. Itanga, Itanga. Maicon, é importante colocar para você, e os professores podem cumprimentar, fique à vontade, que esse projeto desmonte, a gente está comentando o Paraná por conta da Unespar, mas é um ideário federal. E quando o Ratinho Júnior aqui pega esse processo, quando pega esse processo e adequa, ele faz a mesma coisa. A gente tem um corte hoje nos recursos do Estado, aqui no Paraná tem o nome de DREM, de Aficulação de Reservos dos municípios, que sufoca. A Unespar, por exemplo, tem um sufoco financeiro e vai ser obrigada ao restaurante universitário a pular de 5 e 15, põe de 10. Já aconteceu. Já aconteceu. Cortou o subsídio do grupo da Estrada de Itanga. Cortou o subsídio, ou seja, vai deixar os alunos com dificuldade de se alimentar e vocês sabem que barriga vazia, saco vazio, não para em pé. É muito gritante isso. Cortou despesas de custeio que está lá, gasto com luz, com energia, com tantas outras coisas que a gente tem aí, tem dificuldade. Segurança, vigilância e tantas outras coisas. Projetos que nós deixamos... Projetos que o professor Dorigão está colocando aqui. Então, assim, é um desmonte. Eu quero dar um exemplo para vocês. O LEPAC, que é o laboratório da Universidade Estadual de Maringá, presta serviço lá à população de 100 cidades. Então, um exame realizado lá que custa no mercado em torno de 150 reais, na Universidade ele sai por 90. A Universidade, a cada 90 reais de serviço prestado tem um custo de 80. Ou seja, a Universidade fica com 10 para receita própria. Com essa medida que o governo coloca, essa DREM, eles vão lá, o governo do Estado pega o dinheiro da Universidade. Então, cada exame prestado, o governo retém quase 30. Ou seja, se a Universidade tiver lucro de 10, ela passa a ter um prejuízo de 20 reais cada exame que ela oferta para a população, ela perde 20 reais. O governo capita 30 reais aproximadamente e deixa a Universidade do prejuízo. O que está acontecendo? Não estou tendo mais exames. Além dele sufocar a Universidade, ele sufoca a população. E empurra a população para procurar o mercado privado, que vai pagar quase o dobro do preço que seria na Universidade. Eu acho que esse é um ponto essencial quando a gente pensa. Não é um projeto isolado. E eu acho que aí também é um dos pontos que a Universidade se revela um perigo para quem tem projetos que não são nada republicanos e muito menos democráticos. Com certeza. Na década de 60, durante a ditadura militar, uma comissão chamada os AIDS de especialistas estadunidenses viajaram a América Latina reorganizando as universidades. No Brasil, a proposta que resultou na reforma universitária de 1968 continha exatamente isso. Vocês não precisam fazer pesquisa no Brasil. Deixa que a pesquisa a gente faz lá nos países desenvolvidos. Vocês precisam formar mão de obra para o mercado. E daí a expansão das faculdades que formariam, fariam apenas ensino, não fariam pesquisa e extensão, faculdades principalmente privadas e isso se deu no Brasil ali de 68 até 84. Nós só conseguimos retomar a universidade enquanto promotora de pesquisa e extensão a partir da Constituição de 1988. Então nós ainda estamos num processo de consolidação. Nesse processo, para você pensar, o Brasil estava em centésimo lugar em produção de conhecimento científico na década de 90. Hoje nós ficamos ali em 15º, 14º, quer dizer, o Brasil em pouco tempo ele se tornou uma potência em produção de conhecimento. Esse é um problema. A outra questão é o seguinte, o Estado arrecada o dinheiro. Os impostos estão embutidos nos produtos que as pessoas compram. Eles estão previstos, quer dizer, esse dinheiro está sendo arrecadado e ele está sendo tirado desses serviços básicos, o IPP, imposta de isenção fiscal, de perdão de dívida, de outras formas de repassar o que seria o imposto pago pela população para os seus serviços que são direito para iniciativa privada. O professor Dorigão coloca, gente, uma coisa muito importante. Vou dar uma ideia para vocês aqui. Nós vamos tratar, tratando na Assembleia da Semana, o projeto de lei 509-2019, que trata de renúncias fiscais, desoneração do CMS e tantas outras coisas. Esse projeto prevê que o Estado pode fazer agora a renovação ou não sem passar pela Assembleia. Foi votado. Perdemos. Sete votos só, nove votos só a gente teve, contra a maioria. O que significa isso? Significa que o Estado pode dar isenção da forma que quer. Vou dar um exemplo para vocês, Ambev. Indo para a Ponta Grossa, a gente quer a fábrica da Ambev. A fábrica da Ambev, professores, custou para o Estado 848 milhões de reais de renúncia do CMS. Eles gastaram 820 para montar a fábrica. Ou seja, a fábrica está de graça. Eles vão ficar até 2020 com renúncias fiscais. O CMS, que era 12% sobre a bebida, foi reduzido para 3%. Enquanto isso, fábrica de refrigerante, de cerveja, de outros juros que tem aqui no Paraná, paga 12%. E ela dá hoje apenas 220 empregos. Qualquer facção aqui, em Apucarana, que nós estamos aqui, que dê 200 empregos, ela paga em torno de 17% do CMS, ela paga mais imposto que a gigante Ambev aqui no Paraná. isso é um assunto. Quando você pensa que o governador, ele chega, a gente chama carinhosamente de Rato Júnior. Quando você pensa que ele chega e fala na mídia, na imprensa, que ele não tem como dar um reajuste para os funcionários, a posição da inflação, coisa que ele disse em campanha que faria, e acredito que muitos funcionários acabaram iludidos, votaram que ele, mas enfim. Quando ele chega e fala que não pode fazer isso porque ele não tem dinheiro, porque o governo não tem dinheiro, ele insulta a inteligência da população. Ele insulta. Ele chama a população de tolo, no sentido de que, como que o governo não tem dinheiro? Eu se der isenção de 20 anos para uma mega fábrica. Gente, me desculpem, mas ele está ofendendo a nossa inteligência. Então, eu acho que isso tem que ser dito também ter se limpado. Então, vocês, por favor, falem aí dos seus colegas, das outras pessoas, que o governador está chamando a gente de burra, na cara dura. Com certeza. E a gente está deixando. Vamos lá continuar um abraço aqui para o pessoal. O Edson Thomas, que é professor da Unila lá em Foz do Iguaçu. Um abração para você que está aqui comigo, meu grande amigo, o Valdir Aparecido de Padua, que é policial militar aposentado, está mandando um abraço para a gente aqui. Mais o Arley, todo mundo que está aqui. A gente tem uma grande audiência pelo Paraná todo. Obrigado por vocês estarem aqui. Luan, temos mais aí no Instagram alguma pergunta, pessoal que está aí? Sim, bastante participação. O vereador Carlos Marius de Maringá. Opa, um grande abraço. Marius, sexto e todo o aniversário aí. Dessa vez, você compra um pouco mais de comida, viu, bicho? O João Cido, a Márcia Zalpa, está mandando um parabéns. Um abraço para a Márcia, nossa companheira lá de Copacabana, que é o distrito de São Jorge do Ivaí. na beira do Rio Ivaí lá. Um abração para ela. O Arley também está no Instagram, ele parabenizando aí pelo pronunciamento e pelos servidores em luta lá em Curitiba ao longo dessa semana, aliás, semanas já, né, que estão na luta. E o Gustavo também participando por aqui. E temos uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente pode caminhar para o encerramento, apesar de a ótima conversa que está acontecendo. A Ana, ela manda aqui o seguinte, eu estudei na antiga Feseia, muito tempo antes de se tornar o Nespar. E me lembro que, além das dificuldades que tínhamos, uma coisa que eu reparei na última vez que estive, mais recentemente, no Nespar, é que hoje tem muito mais gente pobre, negros, estudando na universidade. E quando eu estudei, me formei em administração hospitalar, em 1900, e lá vai bolinha, né, que ela falou aqui, e só tinha gente branca e era muito difícil um pobre conseguir entrar ali, porque a situação era bem diferente. Hoje que a situação parecia estar melhorando, nós vemos esses ataques sem sentido nenhum. Parabéns, professores, e obrigado, Arilson, pela defesa. O que vocês acham que vai acontecer no final de tudo? É o que ela pergunta aqui. Fica à vontade para começar a responder aí. Acho que eu começo essa questão da diversidade na universidade, a gente entende que é um dos pontos do ataque que a universidade pública hoje vem sofrendo no Brasil. Porque, historicamente, a universidade pública ela sempre foi uma instituição que atendia a elite. Então, você olha para as grandes universidades, a USP, a Unicamp, historicamente, as federais, quem entrava nessa universidade eram os filhos dos ricos. é aquela velha história. O cara estudava no colégio privado, ele conseguia passar no vestibular e o pobre não entrava na universidade. Então, historicamente, a universidade ficava lá meio que resguardada porque ela era uma instituição que atendia os filhos da elite. Não era nem uma perspectiva para os pobres. Só que, com as políticas sociais que foram desenvolvidas nos últimos anos, inclusive, legislação que determina cotas sociais e cotas raciais, isso abriu uma perspectiva. Nós temos um professor no nosso campus que ele entrou na universidade por cota racial e ele diz o seguinte, antes de alguém me dizer que tinha cota racial, nem passava pela minha cabeça a possibilidade de estudar na UEL. E aí, quando vieram falar das cotas, ele pensou, então, a UEL pode ser para mim também. E ele fez o vestibular e ele entrou sem necessitar das cotas. E ele, hoje, é o primeiro doutor que entrou, se inscreveu como cotista e é o primeiro doutor formado desse grupo que entrou. Essa nova conformação, ela tirou, então, a universidade da mão da elite e ela permitiu o ingresso dessas pessoas. Inclusive, permitiu essas pessoas sonhar com a universidade pública. Essas pessoas não sonhavam com a universidade pública. e hoje, realmente, nós temos uma diversidade. O outro fator é que hoje nós temos uma diversidade maior de cursos. Justamente, pelo encerramento dos cursos de administração hospitalar, comércio exterior, administração pública, que nós tínhamos em 2006 uma legislação do MEC que acabou com essas habilitações e ficou só o curso de administração. Como nós tínhamos essas vagas, nós abrimos, então, essas que são as licenciaturas que nós temos hoje, a ciência da computação. Hoje, nós temos formação para professor de matemática, letras portuguesas, letras inglês, pedagogia, letras espanhol e o curso de ciência da computação, que é um curso novo. O senhor Renan? Bom, a pergunta que ela fez é bem difícil de responder o que a gente acha que vai acontecer. Isso eu deixei para você. A gente tem mais cinco minutos para terminar. bom, a gente está na luta e a gente sempre tem aquela esperança de que a gente vai conseguir vencer algumas batalhas, mas é uma guerra hercúlea, realmente, é aquela briga de Davi contra Golias e, enfim, a gente nunca sabe realmente onde vai dar. A gente busca que pelo menos alguma parte das nossas pautas sejam atendidas. A gente sabe que é uma luta que não termina nessa greve. E não é com essa greve que a gente vai conseguir que todo o retrocesso pare de acontecer é uma luta contínua. Então, a gente está sempre ali nessa batalha para não deixar que esse processo se intensifique ao longo dos anos e para a gente mostrar que tem reação contrária, pelo menos da parte dos servidores, da parte da universidade contra esse desmonte. Enfim, a gente tem que se manter firmes e fortes. mas uma resposta definitiva eu acho que eu mesmo não consigo fornecer para a pergunta dela. Ah, bom. Professora Vieira. Bom, o que vem pela frente espero que a gente consiga reverter esse quadro de alguma forma. O Renan falou que a gente está na luta, mas a greve é uma forma de denúncia. É o momento que a gente tem espaço até mesmo para denunciar essas coisas que vêm acontecendo e limpar algumas informações. Acredito que resistência a gente tem motivação para resistir e tentar reverter esse quadro, mas vejo ali ainda alguns períodos sombrios pela frente. Só quero complementar uma coisa em relação a... ela falou é um ataque sem sentido. Para mim, na verdade, é um ataque com sentido. Exatamente. não é aleatório não. Justamente porque tem pobres, negros, transexuais, justamente porque a universidade vira um espaço de diversidade é que se taca. Não sei se vocês lembram, mas recentemente colocaram um foro em uma provenda em São Paulo que as pessoas passavam lá e buzinavam dizendo é isso mesmo, tem que matar pobre. Verdade. Então, gente, é insano, é um momento insano, então não é sem sentido não. Isso faz parte de um projeto muito maior, vocês podem ter certeza. Pessoal, com isso a gente vai encaminhando aqui, eu quero agradecer vocês, está aqui mandando um abraço para a gente o Ian Foutran, a Lelir de Assis, o João Flávio e o Henrique Nardo. Quero fazer aqui o agradecimento aos três professores que estão aqui com a gente. O Dorigão, ele é professor de ciência, graduado em ciências sociais pela UEL, mestre em ciências sociais pela UEL, doutorado em educação pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente professora de junto e diretor do Centro de Ciências Humanas aqui do Ilesparia Pucarana. Quero obrigado ao professor Dorigão pela oportunidade, pelos esclarecimentos aqui. A professora Viviane Yoshinaga é doutorando em serviço... Não foi. Doutora, né? Sim, doutora. Então já está errada. Recém-doutora. Não pode usar o látis, hein? Não tem que usar o látis. Não pode usar o látis. Doutora em serviço social e política social pela UEL, possui graduação em serviço social pela UEL também, né? Aí a Marcia Lopes estava aqui agora há pouco mandando mensagem. Você conhece a Marcia Lopes? Sim, Marcia Lopes. Mostra as companheiras. E é especialista em política social e gestão de serviços sociais também. Então um abraço, professora. Obrigado. O Renan está aqui com a gente, mestre em comunicação pela UEL também, especialista em marketing, gestão de pessoas pelo IBRAP, FESEA, e bacharel em turismo pela faculdade, que é a FESEA também, em 2009. Então um abraço para vocês, obrigado a oportunidade, a gente vai estar junto hoje à noite, lá no campus da Unespar, a partir das 7 horas? 7 e meia. 7 e meia lá, debatendo os problemas do Estado, como está esse Estado de greve, do funcionalismo, como que é a nossa perspectiva da hora para frente. E eu quero agradecer a todos vocês, de várias cidades do Paraná, que estão interagindo com a gente, mandando um abraço para vocês, manda um abraço para o pessoal e o Benício, está quase dormindo. Não, não é um abraço. Um abraço, pessoal. Um abraço para vocês, obrigado da oportunidade. Gente, seguimos a nossa luta, hoje na Unespar, amanhã a gente vai estar na cidade de Itambé, quero mandar um abraço para o nosso ex-prefeito, Antônio Carlos Lampar, obrigado pela força, vamos estar firmes na sua eleição agora, no próximo ano. Vou passar na cidade de Floresta, quero mandar um abraço para a nossa secretária, para o Silvio Alir de Saúde, para o Chicão, para o Pelezinho, estou aí com vocês amanhã, estamos passando também na cidade de Vatuba, um abraço para a professora Simone, que vai ver a gente amanhã, vamos passar por trás ali, doutor Camargo, um abraço para o Alex, e vou terminar o dia na minha terra natal lá, entregando um campinho de futebol, que a gente construiu com muita luta lá, um campinho iluminado, atrás do Jornal do Esporte, um abraço aí para o prefeito Rodrigo, para a vereadora Cirlene, para a vereadora Delius, para o Júnior, que é o nosso presidente do partido, para todo mundo de Horizonte. Vamos encerrar lá no centro da terceira idade, com o pessoal que trabalhou na festa do milho, festa essa que foi recorde, deu mais de 10 mil pessoas há dois finais de semana atrás. Um abraço, obrigado, obrigado gente, pela oportunidade, estamos juntos aí, na luta pelo Paraná, e governador, a Universidade Pública não vai acabar não, estamos aqui solidários, firmes e fortes pelo Estado de Direito, um Estado eficiente, um Estado grande, que atende a população. Boa tarde a todos vocês aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.